Bora, pessoal, que os gangsters aí do mercado que vai se tornar, mercado trilionário aí, estão brigando, então vamos comentar sobre isso aí hoje, falar sobre o Bitcoin, Ethereum e também as altcoins de vocês. Tipo, não se esqueça então aí, ó, já vai embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like aqui embaixo aqui, ó, bem, tá esse botãozinho que tá aparecendo pra vocês ali, ó, azulzinho, aperta ele aí que é muito importante mesmo pra apoiar o canal, não se esqueçam. E também, se você tá inscrito, te convido a se inscrever e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui, beleza? Então vamos lá, caras, o que que eu tô vendo pro Bitcoin aqui? A Bitcoin segurou, né, nas ondas de open interest que eu comentei pra vocês ontem, perdeu os 37 de novo, né, eu comentei pra vocês que perdeu os 37, essa zona de 37 que viraria uma resistência, então foi exatamente o que eu falei pra vocês ontem, né? Fiquem de olho, pessoal, porque Bitcoin perder os 37, essa aqui é a zona importante, 37 mil dólares, ó, Bitcoin perdeu os 37, e aqui está retestando essa zona aqui agora, tá? Então é uma zona de resistência importante pro Bitcoin, se ele fizer esse pivôzinho de baixo que vai ficar dramático, na minha opinião, se perder aqui os 37, 35 mil e 700, 35 mil e 500 aqui vai, obviamente, na minha opinião, buscar a região dos 34 mil e 200 pra baixo aqui, tá? Então esse é o ponto importante de se emprestar atenção em relação ao Bitcoin aqui agora, o único ponto que me deixando um pouco a pé atrás aqui, pessoal, nessa ideia de shortar o Bitcoin aqui, de aumentar a posição nessa região, é eu estou ainda nesse short aqui, tá? Nessas zonas de open interest abaixo, né? Realizei um pouco mais de short, estou rescalando também essas zonas aqui agora, tá? Então, mas eu quero, estou pensando se eu aumento a mão ou não, né? Esse é o ponto todo aqui. O que está me deixando incomodado é realmente o Ethereum, tá? O Ethereum, pra mim, ele está muito bullish e, não sei, cara, eu acho que o Bitcoin pode esperar um pouquinho o Ethereum fazer esse movimento aí, então está me deixando um pouquinho a pé atrás, sabe? Pra querer shortar o Bitcoin nesse momento. Eu estou ainda nesse short, mas não tão pesado como estava antes aqui, tá? Então nessa região aqui, realmente, aqui antes, quando o Bitcoin abriu aqui, eu fiz uma parcial, rescalei aqui e acabei estopando a maior parte desse short aqui nessa subida dos 37, tá? Agora a gente voltou para esse range e esse 37 está virando uma resistência de novo aqui, tá? A open interest que é o melhor indicador, tá? E esse indicador aqui do CoinLize é impressionante, vocês usarem isso aqui, caras, pras altcoins, pra tudo, tá? Pra tudo que vocês vão operar e operar e tentar buscar operações, na minha opinião, é de fato o melhor indicador. Olha só como o Bitcoin vai aqui, ó, na zona de open interest, comentei ontem pra vocês aqui, ó. Zona de suporte aqui, ó, pum, foi aqui, segurou, ó, segura exatamente aqui, então é o ponto pra você fazer uma parcial. Faz a parcial em zona de open interest, por quê? Open interest é onde tem gente presa, gente presa que tá com uma operação no negativo. Se o preço está afastado dessa zona de open interest, alguém tá perdendo dinheiro, entendeu? Esse é o ponto todo. Quando o preço volta naquela região aí, o pessoal tenta sair no zero a zero e gera uma demanda, entendeu? Pro Bitcoin ou pro qualquer ativo que você estiver usando, tá? Lembrando que pros membros do canal tem conteúdos, tá? Sobre open interest, tem acho, só do open interest tem umas 6 ou 7 conteúdos que eu fiz lá, pros membros, tá? No meu website. E vou gravar mais conteúdo sobre isso também, que eu acho que é o mais importante, é o melhor indicador, tá? De fato. Olha só, e aqui os 37 nessa região que o Bitcoin está aqui, 37 mil dólares, tem outra zona também importante de open interest aqui. Então, ou seja, tem gente aqui, ó, que tá presa nessa região aqui também, tá? Então, assim você pode fazer. Se você quiser aprimorar mais isso aqui, você pode também fazer o seguinte, ó. Você pega essa zona, você baixa o tempo gráfico, primeiro ponto aqui, né? Bota aqui, sei lá, 15 minutos, por exemplo. Você pega o zoom aqui só da região que você quer operar aqui, essa regiãozinha, por exemplo, aqui. Ah, esse é o último movimento do Bitcoin aqui. Vamos ver se tem open interest. E aí você avalia aqui, você faz a sua avaliação, entendeu? Pode ver aqui, nessa região aqui, 37,200, tem uma zona de open interest aqui, ficou aberta, né? Aqui nessa região a gente teve abertura de open interest nessa região aqui. Então vai ser um suporte pro Bitcoin aqui agora, no curto prazo, ó. Tá? Quando o Bitcoin voltar aqui, ó, aqui ele vai ter um suporte nos 36.100. E aqui a região dos 37.200 vai ser uma resistência. Então você vai fazendo um zoom aqui no gráfico e vai identificando essas zonas de open interest, tá? Quanto mais afastado o gráfico aqui, tá? Essas zonas não são tão fortes assim, obviamente. A gente não sabe, muita gente que ficou presa, por exemplo, aqui, ó, já foi liquidado, estopado. O cara que foi preso aqui em cima, que tava preso aqui e o preço caiu, o cara já foi liquidado, entendeu? Então, assim, você tem que tentar... Eu olho geral, tá? Eu faço uma análise geral do open interest em toda essa região. Mas eu também, quando eu vou operar, abrir a operação, eu sempre tento fazer um zoom nessas zonas de open interest pra poder identificar onde tem suporte e resistência, tá? Se você juntar isso aqui com volume, volume, né, identificar zonas de alto volume, seja no topo ou fundo, você vai conseguir ter mais assertividade nos seus trades aí, tá? Então eu aconselho você, praticamente, a usar esse indicador, tá? Esse aqui é o indicador do CoinElyze, que é o agregado open interest delta profile visible range, tá? Esse aqui eu configuro basicamente assim. Eu acho que vale a pena mostrar pra vocês, porque é um dos melhores indicadores. Juntando isso aqui com o Highblock, pessoal, vou dizer pra vocês que eu diria aí que praticamente do meu setup hoje em dia aí tá representando 70%, digamos assim. Eu boto mais um RSI, mais algumas coisinhas aí, junto com o volume, já dá pra fazer bons trades aí, na minha opinião, tá? Porque o mercado é muito disso, né? O mercado de criptomoedas, pra vocês entenderem, ele é basicamente uma caça-liquidez da galera que ficou presa em determinadas zonas. Então, quando muita gente abre uma operação de long, abriu uma operação de long no Bitcoin, muita gente abriu essa operação em determinada região, se esse pessoal ficar preso, eles viram liquidez mais abaixo, entendeu? Mesma coisa pros shorts, se os shorts abriram zonas de shorts em determinada região e o preço, ele sobe, o preço vai subir até pegar a liquidez desses caras que estão presos, entendeu? Então isso é importante vocês identificarem. Uma zona de forte open interest que o preço se afastou, essa galera vai virar liquidez numa região oposta, tá? Basicamente isso. E o high block, basicamente o que ele faz, o high block que ele faz é basicamente olhar se essas aberturas de contratos foram muitos shorts, muitos longs, né? E com isso ele vai plotar as zonas de calor aqui pra você ver que, opa, se o preço vir aqui, muitos shorts, desculpa, muitos longs serão liquidados nessa região dos US$33.000, tá? É só pra explicar um pouquinho pra vocês, pra quem chega aqui no canal e entendeu o que eu tô fazendo aqui, mas se você quiser aprender mesmo, de fato, tem os conteúdos pros membros aqui, que eu vou estar gravando mais conteúdos aí, tá? Durante essa semana e na próxima também, beleza? Então não deixe de participar pra você mesmo conseguir fazer suas análises aí e ter mais atividade de mercado e buscar as zonas boas pra comprar e vender, tá? Então em relação ao Bitcoin, cara, o que eu tô fazendo aqui agora é basicamente isso. Tô no short aqui do Bitcoin, R$37.000 até R$37.200 vai ser uma resistência pro Bitcoin, tá? Dominância, cara. Dominância caindo nesse momento, que é um sinal ruim pro Bitcoin, mas o Ethereum está bastante bullish. Comentei pra vocês que eu estou mais otimista com o Ethereum, de fato, com o Bitcoin. O Ethereum está realmente bizarramente bullish, segurando muito forte essa região dos 1.900 por unidade aí, tá? Então, né, continuo nesse long do Ethereum aí, já fiz parcial várias vezes, sobe e desce, eu fico aumentando e diminuindo a mão, tá? Aumentando e diminuindo a mão. Se eu puder botar lucro, dinheiro no bolso, eu vou fazer, porque se eu for estopado ali, eu vou sair no lucro, tá bom? Então eu tenho posições do Ethereum, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, aqui, ó, olha só. Eu tenho posição do Ethereum aqui, se o Ethereum perder essa região dos 1.900 aqui, esses fundinhos aqui, eu vou estar estopando o Ethereum, tá bom? Quando o Ethereum, ele volta a testar essa linha aqui assim, faz uma parcial, ele volta pra aqui, abaixo dessa zona aqui, eu aumento a minha posição. E assim eu fazendo, até o ponto que ele vai me estopar aqui, eu acho que o Ethereum tem grande chance de me estopar, tá? Mas eu estou nesse long aqui, porque se ele disparar aqui agora, eu quero estar posicionado, porque eu acredito que o Ethereum tem grande chance de buscar essa região aqui dos 2.200 dólares por unidade. E o CPR mensal aqui tá, inclusive aqui tem, ó, 2.300, inclusive, né, tem potencial de chegar, ó. Mas lá nos 2.250, 2.200, tem muita liquidez já pro Ethereum, tá? Conforme eu sei pra vocês. Aqui tem um suporte importante, ó. Aqui tem suporte importante, aqui também, só aqui, depois só aqui, ó, 1.830, 1.140, tá bom? E essa zona aqui, se o Ethereum perder, eu vou estar estopando, tá? Estopo, eu estopo, cai fora desses longos mais pesados. Eu vou tentar aumentar a posição aqui também, nessas regiões aqui embaixo, ó, nos 1.850. Se perder aqui essa região dos 1.790, eu vou estopar. Vou estopar aqui, porque se ele perder isso aqui, ó, cara, a gente vai voltar pra onde, Ethereum? Só tem aqui embaixo, ó, o suporte. Tem só lá nos 1.800, 1.600, ó. Então eu não posso me dar o luxo de ficar posicionado no Ethereum se ele perder aqui os 1.780, tá bom? Por unidade. Então essas zonas de open interest, você tem que olhar, porque são as zonas, são as zonas de suporte, onde tá a galera presa que vai dar liquidez necessária pro preço subir. Eles, eles que vão pagar a conta. O cara que tá preso aqui, que paga a conta, a partir da sua liquidação, dos seus stops, ele faz, ele fornece liquidez pro cara que quer vender lá acima. Você é uma instituição aqui, você quer vender o seu Ethereum lá em cima, dos 2.200 dólares por unidade, dos 2.300. Você quer pegar esse cara preso aqui, tá? E liquidar ele lá em cima, entendeu? E quando você liquida ele, você faz, você força ele a comprar mais caro, você vende, você vende pra ele mais caro, né? Basicamente é isso como funciona o mercado, tá bom? Entendendo isso, vocês vão estar entendendo, na minha opinião, 80% do mercado cripto. Basicamente, pra mim, isso aqui explica tudo que vocês estão vendo aqui, as movimentações todas, é basicamente isso aqui, tá bom? Não é uma manipulação da corretora, como alguns falam, não. Isso aqui, pessoal, é o mercado vendo, tá? O mercado vendo onde tem a galera presa, onde vai gerar demanda, onde vai gerar resistência, onde vai gerar pontos de liquidez, tá? Lembrando que o mercado, os grandes players querem buscar liquidez, vocês têm que buscar liquidez junto, tá? Olhando aqui agora a liquidez do Ethereum, sete dias aqui tá um pouquinho confuso, mas essa tem muita liquidez em cima aqui, tá? 2.140, 2.130, bastante mais liquidez acima. Depois abaixo aqui, só lá nessas regiões aqui, todas aqui, tá? Mas eu acho que o Ethereum realmente tá mais bullish do que bearish aqui, tá? Olha, se eu olhar de um mês aqui, essa zona aqui tem muita liquidez. Até os 2.250 aqui por aqui, muita liquidez do Ethereum, tá? Eu acho mais provável que o Ethereum buscasse liquidez em cima. Se ele perder os 1.910 aqui por unidade, a gente pode voltar lá para os 1.830, 1.840, que é outra zona de Open Interest que eu não quero ver o Ethereum perdendo, tá? Se começar a perder isso aqui, pessoal, fica dramático, tá, irmão, na minha opinião. Dá uma olhadinha lá naquele indicador para vocês poderem planejar o 3 de vocês. Então, estou longo em Ethereum, ainda short no Bitcoin. Se o Bitcoin romper os R$37.300, eu vou fechar esse short totalmente do Bitcoin, tá? Estou caindo fora, então a minha estratégia nesse momento aqui é isso, beleza? Então, não se esqueça aí, se você quiser ter esse indicador, pessoal, tá, do Highblock, tem Black Friday, tá? Cria com o link aqui do canal para você ganhar um mês adicional. Se você ganhar com o link do canal, você está apoiando o canal, tá? E você ganha um mês adicional ainda no seu plano, tá bom? Então, está 60% de desconto. Realmente um indicador que, para mim, você tem que usar, tem que usar. É impressionante. Se você não quiser usar o indicador, se você não tem dinheiro para pagar, que eu acho que se você está operando mercado, se você está investindo, você não tem dinheiro para pagar isso aqui, eu acho que tem algo errado, né? Mas tudo bem. CoinGlass. CoinGlass também tem uma ferramenta alternativa que você pode utilizar, que tem aqui, ó. Você vai aqui em cima, Liquidation, Liquidation e Hitmap, tá? É uma ferramenta gratuita que você pode utilizar para você ver as mesmas coisas aqui, ó. Para o Bitcoin, Ethereum, etc, tá bom? Então, eu não acho tão assertivo que nem o Highblock, mas funciona também, tá? Então, você pode, inclusive, olhar os dois. Eu gosto de olhar os dois ao mesmo tempo aqui para poder identificar essas zonas aí importantes, tá? Então, é isso que você tem que fazer, na minha opinião. Então, no mais, é isso, pessoal. A gente se vê, então, na próxima. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Se você gostou aqui da análise, não esqueça de deixar o likezinho para apoiar. Inscreva-se no canal, ative as notificações e a gente se vê, então, em breve, na próxima aí. Qualquer movimentação do preço, eu volto aí hoje para vocês, tá bom? Um abraço, valeu! Um abraço, valeu!